E aí Rafael, André, Turro, Arrocha, menino, é o repertório atualizado do Melhorzinho Você que terminou comigo, pediu pra mim ter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você sem moral comigo, vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que chorei, doido demais em mim Eu aguentei sozinho a barra do nosso fim Virei um moleque Você que me deixou assim E vai ter que aguentar Eu pegar outra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegar outra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegar outra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Sucesso MC Don Juan Vai ter que aguentar Astor Foi você que terminou comigo, pediu pra mim ter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você sem moral comigo, vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu aguentei sozinho a barra do nosso fim Virei um moleque Mas foi você que me deixou assim E vai ter que aguentar Eu pegar outra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegar outra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegar outra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Víciani Vora 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 Vora